Isso mesmo meu nobre, praticamente um ano depois que a Microsoft encerrou o suporte para o Windows 7 O malandro ainda detém 23% da fatia do mercado Também nesse vídeo você vai ver que a Microsoft ainda deixa a oferta de atualização gratuita para o Windows 10 E você também vai entender porque que funciona essa atualização, ou seja, esse upgrade E por fim, meu grande nobre amigo que acompanha o Cário Digital Você vai ter aqui em primeira mão a última ISO que tem todas as atualizações do Windows 7 Então segura aí, já compartilha com seus amigos, porque se o Windows 7 é velho, o seu like não é não Porque isso ajuda o hype do canal Compartilha com seus grupos de TI, eu sei que meu nobre que assiste o Cário Digital tem grupo de TI Coloca o vídeo lá, compartilha com seus amigos Isso é muito importante Duas empresas fizeram uma pesquisa no final de 2020 E aqui elas mostram o percentual, ou seja, a fatia de mercado que o Windows 7 detém Vamos lá aos números aqui bem rápido para vocês, um pincel bem rápido Segundo a StatCounter, não sei se é assim que se pronuncia O Windows 7 detém 17,6% do mercado Com a margem de erro, talvez esse número fique praticamente em 20%, ou seja, 19,5% Dois pontos percentuais para mais ou para menos Já a outra empresa, a Network Share, fala que o Windows 7 detém 21% Com a margem de erro, fica em 23%, como eu falei no começo desse vídeo Então, como mostra aqui esses dados, o Windows 10 liderando o Windows 7 O Windows 8.1 com 2,7% E o XP, acredite, XP 8 vista O 2000 NT 98 É lógico que isso aqui é o gráfico só para o Windows Não fala outros temas operacionais, tá bom? Se você ainda está com o Windows 7 e quer migrar para o Windows 10 de forma gratuita Ou seja, ganhar uma licença grátis Saiba que essa promoção ainda não vai acabar Na verdade, não é nem uma promoção É uma oferta da própria Microsoft E ela não cancelou ainda Como mostra esse artigo aqui O que eles fizeram simplesmente foi Deixar essa atualização grátis por muito tempo Segundo o que fala o pessoal aqui É uma forma de marketing Segundo o que o pessoal fala aqui Então é muito fácil Você baixa aquele programa da Microsoft Que faz o upgrade para o Windows Praticamente é uma brecha que a Microsoft deixou E ela mesmo já sabe disso Então, não tem nada de pirataria aqui Você pode mudar para o Windows 10 Do Windows 7 para o Windows 10 Se você estiver com o Windows pelo menos ativado Você consegue migrar tranquilamente Usando aquela ferramenta Media Creator Tool Aquela ferramenta de download da própria Microsoft Então, não tem segredo Inclusive, vou deixar um link para você Que ensina esse passo a passo aqui E como mostra aqui É por isso que a atualização gratuita para o Windows 7 ainda funciona É por isso que a Microsoft quer que o pessoal vá para o Windows 10 Então, não tem segredo Ela quer manter o percentual um pouco maior Ou seja, a fatia do Windows 10 cresça Mas ela quer que o pessoal mude para o Windows 10 de forma gratuita Simplesmente é um marketing da própria Microsoft Ela não vai fechar essa brecha tão cedo Lembrando que a partir desse ano As atualizações do Windows custarão um valor Entendeu? Isso mesmo As atualizações para o Windows 7 Vão custar um valor Eu sei que eu estou só destacando aqui Mas não é esse preço aqui não Tem vários preços diferentes Até que eu fiz um vídeo aqui no canal Sobre esse detalhe aqui Tá bom? Agora é o seguinte Na nossa guia comunidade Você vai encontrar um link que leva para a última ISO do Windows 7 Que é essa aqui do Generation 2 Do pessoal Generation 2 Essa versão aqui é a última versão do Windows Não quer dizer que é a última É até o presente momento desse vídeo Hoje é dia 2 de janeiro de 2021 Essa versão é uma versão I1 Ou seja, A-U-I-O Não sei se é assim que se pronuncia Contendo todas as versões do Windows 7 atualizada Tá bom? 64 bits Lembrando aqui que já tem Essa ISO Ela dá suporte Ela é padrão ESD OEM também Que é 14 em 1 14 versões do Windows 7 em 1 Tá? E você pode estar lá normalmente aí no seu PC Já vem com todas as atualizações necessárias Que você precisa Entendeu? Todas as atualizações necessárias Já estão contidas Nesse sistema aqui Beleza? Netforma 4.8 Internet Explorer 11 As atualizações importantes Como o do Windows Defender Updates Também estão funcionando Nesse sistema aqui Lembrando que o padrão aqui É o EFI O padrão de BIOS Tá bom? Aí você pode estar lá normalmente Como você já faz E você vai ver Que essa aqui É a última versão do Windows 7 Com atualizações decorrentes 64 bits Você pode baixar Tranquilamente aí Usando um aplicativo De U-Torrent Por exemplo Pra fazer o download De boa Pronto meu nobre Instalação concluída Com sucesso Só pra você poder Analisar Aqui no painel de controle Você pode observar As atualizações Que foram instaladas Tá? Como eu mencionei pra vocês As atualizações aí São de agora Do final Do ano de 2020 Então todas as atualizações Até o dia 21 Do caso de 2020 Finalizando aqui o ano Tá aqui as atualizações Decorrentes do Windows 7 Valeu? Nos vemos então No nosso próximo Tchau